O motorista perto de um controle da direção de um caminhão cai em ribanceira e tomba o veículo na BR-364. O homem de 34 anos foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro da capital em estado grave. Eu imagino, eu imagino. O estado que ficou esse homem, hein? O estado que ficou esse homem, traz pra cá a imagem, traz pra cá a imagem lá, lá. Ô Senildo, conta a história. Olha, um grave acidente foi registrado no quilômetro 42 da BR-364, próximo à Vila Campinas. O motorista de uma caçamba, identificado pelo nome de Armando da Silva Souza, de 34 anos. Ele saía da fazenda com o equipamento carregado e no momento em que ele pegou a BR-364, ele acabou perdendo o controle e caindo em uma ribanceira, o caminhão tombou e também foi parar dentro de um igarapé. Ele ficou bastante ferido, o carro ficou completamente destruído e o próprio patrão do homem foi quem foi socorrer a vítima. E aí, eles colocaram em um carro pra trazer pra Rio Branco. A viatura 01 de suporte avançado do SAMU foi interceptar a vítima na BR-364, fez os primeiros atendimentos e conduziu ela aqui para o pronto-socorro de Rio Branco. O motorista está em estado grave, com traumatismo crâniano encefálico. Requer cuidados e agora vai ficar à disposição dos médicos do pronto-socorro para realizar provavelmente uma cirurgia. As imagens são de Clécio Tamorim, a reportagem é de Senildo Melo para o Gazeta Alerta.